Belas palavras. Impressionado pela pegada da galera, porque a gente tem experiência de palco, tem legado, tem hit, tem um monte de coisa. Tá até no inconsciente dessa molecada também, que sabe a maioria das letras e tal. Então assim, cada um com seu espaço. É legal que todo mundo tenha o seu espaço, porque o mundo fica menos revoltado. Agora você falou muito bonito, pedir licença. Chorão, Chorão tá dando palestra. Ele dá uma palestra. Palestrante, Chorão. Você dá uma palestra bem bonita, Chorão. Eu visto com o Lula lá, meu companheiro. A última vez que eu tinha oportunidade de te ver, você deu uma catarrada na mão do meu amigo. Você deve lembrar disso. Ele tá cantando. Eu tava contando, meu amigo era fã do Chorão. Falei, pô, que moral, foi os camaridos. Pô, Chorão, Davi, gorda, ele vai lá e catarra na mão do cara. Sem querer. Daí ele foi limpar ainda. Sabe, mano, você tomou esse gole aí agora. Vamos supor que esse gole alguém tivesse zoado contigo e não tivesse um gole de água e tivesse um gole de... Cuspe. É, outro, qualquer outra coisa, enfim. Situação, rapaz. Eu tava numa situação que o cara tava falando comigo, não porque eu te imito, não porque eu te amo, não sei o que. Aí o cara pareceu assim, gente boa. Aí eu falei pro cara, dá um tempinho. Dá um tempinho e virei pra trás pra cuspir. Só que o cara era tão gente boa que o cara quis ainda me abraçar. Ai, que dor. Aí, como você fez? Davi, Salomão, a multibú. Não, e calma. E além de catarrar, ele falou, limpe-me. Yeah, limpa aqui, cara. Eu falei, para que é isso. Não, se liga só. Peraí, peraí. Foi assim. Quando ele soltou, era uma coisa pesada, que não dava pra fazer... Entendeu assim? Ah, que horror, senhor. Matei a de aranha. Entendeu? E aí caiu na mão dele, caiu, e assim, caiu e escorreu pelos dedos. Tá com branco, que não. Tá aproveitando isso. Aí, se liga, aí ele falou assim, porra, mano, vou sacando. Aí, eu me abri a mão. Falei, cara, desculpa, pelo amor de Deus. Falei, limpa aqui, limpa aqui. Ele pegou, não, não, não. Aí ele pôs no postor. Foi em mim, catarrar. Agora, aproveitando isso. Porra, esses trastes aí de panela. Parabéns. Aqui eu faço o Silveirinha. Desculpa. Não, foi sem ele. Você sabe disso. Eu sei. Mete a mão, mete a mão. Você sabe que no seu show, eu vou no seu show há 10 anos, eu sou seu fã. Claro. Tô te confidenciando isso. Eu fui no primeiro show na Fênix, lá no Guarujá. Entrei de graça, inclusive. É. E há 10 anos, o que impressiona no Chorão, sem puxar seu saco, é só a presença de palco. Que é verdade, que é um cara que contamina. Quem tá lá assistindo é um show diferente. Só que eu cheguei numa teoria. Essa teoria é muito boa. Ele me ligou. Eu falei. É muito louco isso. Amanda, cheguei numa conclusão. Fui no show do Chorão. Você tem a pegada do Serginho Malandro. O Chorão, no palco, é muito parecido com o Sérgio Malandro. Chuchu de Santos, yeah, yeah, blu, blu. Olha que doente. Pode ver. O espírito do Charlie Brown Jr. tem a ver com o Sérgio Malandro. Não, ao que se deve a sua presença de palco? A vodka em excesso ou o amor pelo palco? Não, eu escutei muito Sérgio Malandro. Quem é? Sim. Tá todo mundo louco. Pode ver. Tá todo mundo louco. Quem gosta de chá lembrar o faz de é? Chuchu. Tipo isso. Não sei, mas assim, outras épocas. Na verdade, não sei se tem influência direta. Ah, eu procuro ser espontâneo. E essa coisa de falar, é, quem tá aqui, quem tá nessa porra, sabe? Se mostra, né, se faz, se faz, né, assim, de presente, se faça presente. Eu digo que não basta estar presente, tem que participar e tal. Isso é meio que uma coisa que eu tenho como o show do Charlie Brown como um todo. Pra mim, não basta ir lá e tocar. Eu quero ver a galera agitar, quero ver a galera curtir, quero ver a galera responder. Porque a gente ou tá mal acostumado, porque foi mal acostumado desde cedo, desde o começo, que a galera sempre respondeu muito com a gente. Ou realmente, talvez eu tenha que rever essa questão. Animador de palco. Não, exatamente, como um animador de palco. Não, é bom. Eu vou fazer um curso aqui. E aí, meus chorinhos, bom dia, vão ferver. Eu já pedi o... Não, não tô diminuindo, pelo amor de Deus, eu acho bom. Um dia que eu tiver férias, eu quero entrar aqui, auxiliar de produção. Começar de baixo, sabe assim? Pode ficar lá em casa. Colar adesivo, então. Contra regra e tal, 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 tal. Aí depois, um dia, vocês me botam pra zoar alguém, e aí eu vou ter uma hora. De skate, vai só. De boa. É sempre tudo muito espontâneo, nunca é. Por mais que seja parecido, nunca é a mesma coisa. Fala aí, fala aí. Um show. Eu já fui no show do Charlie Brown, admite. Quantos shows você já foi no show? Eu já fui em 10 shows. Charlie Brown, acho que já fui em uns 2, 3. Já fui em vários. Mas o primeiro show que eu fui era você e aquele... Nossa, não existe mais. Mary's Band, você lembra? Eu fui no acústico. O cara que usava a saia. Lá de Minas Gerais. Moleque era bacana. Se os moleques do Piscina era pancão. Era pancão. Era pancão. Era pancão. É pancão. Era rebelde, né? O acústico que eu fui foi muito legal. O acústico foi bom. É difícil, né, cara? Você ficar tanto tempo, tanto tempo fazendo som pra... Né? Não é fácil, não, né? Olha, cara, é uma coisa que eu gosto. Qual é a maior dificuldade que tem, assim, que você acha que tem depois? Porque você já tem uma, porra, uma experiência, 5 milhões de CD vendidos. Não, é o cansaço. É o cansaço que bate de viajar, às vezes, de puta, fica 10 horas indo no ônibus. Aí você entra no palco. Tem muitas situações que a gente viaja meio-dia e o show é meia-noite. A gente chega num lugar, vai, de avião. Mas aí tem 8 horas, 10 horas de estrada. A gente pega uma carreta tombada na estrada, é 2, 3 horas ali, cansada ali, esperando ali. Eles desobstruem a estrada. Vamos nós lá. A gente chega, que era pra chegar 2 horas antecipado, que nem hoje aqui, cheguei atrasado. Aí, hoje foi 10 minutos, mas em show, às vezes, a gente chega 2 horas atrasado. Então, você chega atrasado e aí você tá atrasado já pra pegar um avião das 7 horas da manhã que sai que é pra outro. Então, esse deslocamento, essa logística sem lógica, por mais que seja feita por um expert na parada, é o que cansa a gente. Tá no palco, fazer música, fazer o que eu gosto, ser o que eu me determinei a ser, que é um cara do rock, viver disso e tal. Pô, cara, eu sou super bem, de bem comigo mesmo, assim, eu aceito muito bem a minha posição de saber que eu não tenho liberdade pra andar na rua normal, pra, entendeu? Assim, tipo, não é sempre que você me vê por aí, mas eu sou um cara que ainda é transito por aí. Eu já te vi, eu sou você vencendo de skates. Eu sou um cara por aí, restaurante, então eu tento levar uma vida normal, mas não é sempre que dá pra você entrar no cinema lotado, entendeu? E nego, não pensar, achar que nego não vai soltar uma, não vai zoar, não vai apagar a luz, todo mundo, né? Então, assim, eu procuro me preservar, mas, assim, o lado bom existe, ele é muito maior, muito maior. Às vezes, o lado ruim, ele até se equipara, por conta de confusões, brigas, folclore, polêmica, um monte de coisa assim. Mas, o que chateia a gente também. Mas, assim, fazer o que você gosta e tá na estrada é muito bom. E, pô, e se passaram 15 anos, a gente tá se dando por conta disso agora. Todo mundo tá fazendo essa pergunta, e aí, Chorão, você não aguenta mais, né? 15 anos, cara. 15 anos, 15 anos. Você tava falando da música. Você não tem CDs do Chorão, vocês têm o quê? Tendo uma música do Charlie Brown. Se não é o que vai fazer você, feliz, guerra. Eu lembro dessa. Guerra. Guerra não é essa. Você gosta de quê? Você gosta de pet sua boy, você gosta. Agora eu tô escutando Maria Gadu. Gosto de Fred Merck. Não, mas, assim, gringo, assim. Pet up boys, erasure. Gosto de... Erasure, aquele? Olamour. Olamour. Gosto de o Kick on the Block, Step by Step. O que você gosta? Step by Step? É, você gosta de o The Block. Step by Step. Gosto de... Um Kibbe. Madonna, Lady Gaga. Sid Lopper. Pega meu iPod. Não, não. Mas das véi. Das véi. Faz uma caridade. Das véi, das véi. Isso aí é um presente cultural, viu? Das véi. Vai ter muita coisa boa aí. Mas eu gosto de... Eu gosto de Titãs. Pega lá. Hã? Gosto de Titãs pra caramba. É a coisa mais rock and roll que você gosta. System of a Down, você gosta? Deus que me livre. O que que tem lá no... O que que tem no seu iPod? No iPod tem Titãs. Rita Lee. Lady Gaga. Madonna. Pet up boys. George Michael. Erasure. New Order. Imagina o chorão vindo Lady Gaga, dublando. Ah, Marisa Monte. É, eu olho coisa aí. O que que você gosta, Ivan? De velho. De velho. Sucesso. Pode. Mas assim, antigos... É. Antigos? Deixa eu ver. É o Bahamari. Não, o que é o Bahamari? Falou? The Q eu gosto, Close to Me. O que é o seu Valença? Gosto de Just for Fears. Moment change. Shout. Gosto de Banana Ram. Me reach me. O iPod do chorão aqui, ó. O que é isso? O que é de formiga? Vamos ouvir aqui o iPod dele. Vamos ver aí, pô. Isso aí é o Lil Wayne, que todo mundo fala agora, Lil Wayne, Lil Wayne, Milionaire, Milionaire. Isso aí tinha 14 anos cantando no Rock Boys. É uma música que eu chamo a Cry The Set, do disco Untin' Gorillas. Guerrilla, Untin' Gorillas. Seguiu. Step My Bitch. Peraí, peraí. O Neck tá aqui? Vamos lá. A sete milhares. Todas as músicas. Aleatório. Todas as músicas aleatórias. É aleatório, gato, que você põe? É, eu põe aleatório, eu põe, eu põe. Não, às vezes tem umas listas, né? Tem uns playlists, playlists, playlists. Peraí, peraí, capa. O que é isso aqui, ó? Tem uns playlists. Isso é, isso é, isso é... Não, isso é Lil Wayne agora. Lil Wayne. Lil Wayne agora. Hoje, agora. Hã? Get a Life. É, acho que é, porque é do disco Rebirth dele agora, que ele fez com guitarra, bateria e tal, assim. Ele deu uma inovada na questão do rap lá, porque eles são bem, né? Eles são bem, eles seguem o meu propósito do rap, da black music, da batida, da coisa, né? Misturada com jazz e tal. E ele deu uma, ele deu uma inovada agora. Agora, ele lançou um disco, chamou todo mundo pra participar, e esse disco é feito todo de batera, guitarra e baixo, e foi o pessoal no core que fez. Mas você não tem set DJ? Tipo, eu tenho Thiago Vibe, Thiago Becker, DJ Gabiru, Graveteira. Não, Graveteira tá aí, ó. Leandro Becker. Não, mas deixa eu ver o iPod aí, mano. Peraí, ô Evandro, peraí, bicho. Fica quietinho um pouquinho, por favor. Eu tô excitado. Você ouviu o iPod do Chorão, pô? Eu nunca ouvi. Isso aí é Cisla. É um cara da pesada do reggae. Tem música pra tudo, pra usar droga, pra fuder, pra cair na balada, pra embalar, pra embalar, pra embalar, pra embalar, pra desembalar. Olha o palestrinho aí. Olha o palestrinho aí. Olha o palestrinho aí. Tem uns proibidão aí do funk aí. Tem tudo aí. Tem proibidão do funk? Nem tudo. Tudo que eu gosto tá aí. Nem tudo que eu gosto também. Porque às vezes minha mina coloca umas paradinhas aí, tipo... Eu não curto, eu sei. Que eu curto não, que eu não conheço. Não posso dizer que eu... Esse senhor não faz striptease pra mina dele. Maraia. Legal. Bora, já pensou? Já pensou? Tá colocando aqui, hein? Maraia. O senhor não tá ouvindo Maraia. Legal isso aí, cara. Que que é isso? Claro. Gostei, ó. Legal, cara. Ele quer dar uma de mana. Vai ser legal esse som, ó. Ótimo. Quer ver? Posso botar um som pra vocês? Vou botar um som pra vocês. A galera do Pânico. DJ Chorão. DJ Chorão aqui. DJ Chorão aqui. Batalha de iPods. Ah, garoto. Eu e o... Sete melhores do Chorão. Mansur. Nossa. Esquadrilha, hein? Aqui, ó. Quadrilha total. Quadrilha songs. Vou colocar aqui um aqui. Ó, vou colocar um som bem legal. Cê escuta e já fica louco. Ó. Chama... Chaos. Pode aumentar o melhor. Essa daqui ninguém ouviu que eu acabei de trazer na gringa. Fui lá de um sonho de jogar com o Red Bull lá na gringa lá. Três anos atrás. Eu passei numa loja de discos. Uma das últimas que existem na Fã da Terra. Comprei o sol. Dois jamaicanos emigrados para os Estados Unidos. Assim, tipo, erradicados ali em Nova York. E mandam muito beijão aqui. G. O S. Caos. Agora é legal, agora é legal. Qual é o microfone? Ó, é legal. Eu trouxe coisa nova. Pra ver, coisa nova. É, coisa nova. É, coisa nova. Ai, Cris. O Cris tá ligado com o Cris uma vez gravar uma matéria comigo? Naquela época que a gente não tava vindo ainda no Pânico. Aquela história antiga. Aí ele... Puta, consigo não pegar o show não. Aí ele já abriu o leque, né? Ele e o Carioca. Ele e o Carioca. Aí o Carioca já viveu com o leque não. Ele é... Peguei ele, peguei. Aí eu falei... Pô, parei pra trocar ideia com os mano. De boa, né? Foi legal aquele dia, né? Uma delícia. Uma delícia. Uma delícia. Uma delícia. Aí... Bom, troquei uma ideia que os caras deram atenção. Perguntaram. Tô dizendo... Bom, cansado de mim. Tá bom, Chonel. Chega. Não quero mais falar com você. No dia seguinte, liga alguém na produção. Falou... Não dá pra fazer de novo, porque ele perdeu a fita. Tá brincando. Foi o câmera. Passa! Um dois de volta. Passa! E aí... No dia do Magnata, também do lançamento do filme, eles ligaram e falaram, ó... A gente tá chegando aí. Vou apavorar. Falou pro Chonel não ficar bravo. Então não é que a gente vai chegar com tudo. Acho que caracterizaram alguém de Magnata, alguém de Chorão, sei lá, pra elas lá e tal. Mas o sul... Eu sei que o carro quebrou e não chegou também. Encontrar o seu segurança na casa de swing foi a história. Pô, para de cagoetar, ó. Pô! Não, mas era uma barada eletrônica, não era, Luciano? Era uma barada eletrônica. Era uma barada eletrônica. Ó, Tio João, o negócio... Eu não me responsabilizo pelo que você tá falando, não, maluco, entendeu? Dá pra ir lá, cara. É, vai pra cá. É, mas era uma barada eletrônica.